Boa noite Flaviano, estou neste momento na sede do Minas Centro em Belo Horizonte onde acontece daqui a pouco a cerimônia do sétimo prêmio SEBRAE do Prefeito Empreendedor Divinópolis neste ano concorre com o Programa de Agricultura Familiar da Secretaria de Agronegócios A expectativa de toda a comitiva da cidade montada para assistir esse evento é grande neste momento Não é a primeira vez que Vladimir Azevedo recebe essa premiação Em 2009, com pouco mais de um ano à frente do município o prefeito trouxe para Divinópolis o prêmio Destaque Temático Estadual Médios e Grandes Municípios pelo Feirão de Divinópolis O prêmio SEBRAE é concedido a prefeitos municipais e administradores regionais que tenham implantado projetos com resultados mensuráveis de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de microempresas e empresas de pequeno porte contribuindo assim para o crescimento econômico e social de seus municípios Mais informações amanhã com exclusividade em todas as programações do sistema MPA De Belo Horizonte, Rafaela Rocha para o Jornal Candidés